Olá, eu me chamo Natália e esse é mais um vídeo aqui para o canal. E no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês minha rotina. Desculpe não ter trago vídeo na quarta-feira, porque eu estou tentando trazer vídeo aqui para o canal toda quarta-feira, mas é isso, né? No vídeo de hoje eu vou gravar para vocês minha rotina, vou gravar aqui organizando a casa e o que eu for fazendo, tá certo? Ao decorrer do dia, se inscreve no canal para bater a meta de ser inscrito. No dia que eu estou gravando esse vídeo, o canal está com 94 inscritos, só está pouco. Se quiser deixar sugestões de vídeo aí abaixo, pode deixar e dá o seu like, tá bom? Me segue também no Instagram, que vai estar passando aí na tela e vai estar na descrição do vídeo. Bora lá? Eu troquei agora de roupa e vou mostrar para vocês como a casa está, porque eu vou começar por ela, né? Eu estou meio rouca assim, acordei assim hoje, não sei porquê. Mas eu já botei uma roupa bem de ficar em casa mesmo, porque hoje começa sexta-feira, aí vai ser meio pesada a rotina. E eu vou mostrar aqui para vocês a situação da casa, como está, para poder mostrar o resultado final, né? Vai ser tipo um tour pela minha casa. Ó, a área está assim, precisa apanhar todas essas roupas, precisa lavar o chão. Aí vem aqui para a sala, precisa tirar o pó, ajeitar os sofás. Vou passar assim bem ligeirinho, só para ter uma ideia. Aqui no meu quarto, preciso tirar essas toalhas de aqui. Como é o meu nome? Trocar a roupa de cama e organizar a cama, né? E ajeitar essa bancada aqui. Aí vem aqui para a sala de jantar, né? Precisa organizar aqui a mesa e tirar a pó dali. Tirar a pó dali também. Aqui na cozinha precisa levar as louças, jogar o lixo, limpar o fogão, dar uma organizada nessa outra mesa. E eu acho que tem roupa para estender também. Tem uns panos ali para estender. E fica faltando aqui, né? Que é o banheiro da minha casa. Precisa só lavar. É, trocar o lixo ali. Fiz quase um tour aqui pela minha casa. E eu vou mostrando a vocês como eu vou fazendo as coisas, que produtos eu uso, que não são muitos. Mas eu vou mostrando tudo para vocês. Agora eu vou começar. E eu gosto de começar aqui pela cozinha. Porque eu já deixo aqui a pia limpa, já deixo o fogão limpo, a mesa organizada. E eu gosto de começar primeiro aqui para poder ir para casa, certo? Aí eu vou começar agora retirando o lixo aqui da pia. Já tirei o lixo da pia. Já coloquei aqui uma sacola nova. Vou lavar as louças. Tem essas aí. E tem algumas aqui no fogão. Aí eu vou mostrar tudo para vocês. Tchau, tchau. E aí A louça está ok. E como eu disse naquele vídeo, lá da rotina da manhã, eu deixo escorrendo, tá? Tenho o costume de limpar com pano, não. Aí agora, seu fogão. Que é o antes dele. E já já eu venho mostrando depois. Não sei se vou mostrar limpando, porque não tem onde apoiar. E eu apoio aqui no lixinho da pia. Aí se der, eu mostro. Prontinho, ó. O fogão está limpo. Está dando até para mim ver. E sim, eu fiz uma limpeza diária, tá certo? Não tirei as bocas de fogão para lavar, nem lavei isso daqui. Só lavei apenas aqui mesmo. E foi uma limpeza diária. Mas mesmo assim, ó. Já dá para ver a diferença. Agora eu vou começar a apanhar aqui essas roupinhas. E começar a chover aqui. Deixa eu ver se... Já dá estiada, mas olha o tempo como está. Ah, eu não vou lavar a área. Porque simplesmente quando chove, aqui, ó. Fica todo cheio d'água. E quando é para... Qual é o meu nome? Quando alguém vai entrar, suja tudo. Aí não adianta lavar. Então eu vou só varrer mesmo. E agora eu vou apanhar essas roupas. Agora eu já terminei. E apanhar todas as roupas. E ficou só essa toalha aqui. Que é a que eu me enxugo. Aí eu não deixo ela... Como é que diz? Dentro de casa. Porque eu acho que fica muito abafada. Não enxuga direito. Aí sempre eu coloco aqui na área. Aí agora eu vou levar essas roupas. Que eu apanhei para dentro de casa. Começou a chover de novo. Deixa eu ver se eu consigo mostrar agora para vocês. Não vai dar para ver muito bem não. Mas está chovendo. É só o respinho. Eu só apareço nesse canal descabelada, né? Tudo bem, o canal é meu. E também hoje à tarde eu vou arrumar meu cabelo. E provavelmente quando eu finalizar esse vídeo. Eu já estarei mais arrumadinha. Mas enfim. Eu vim agora falar para vocês. Que eu vou lavar o banheiro. A casa em si vai ficar por último. Porque depois que eu arrumo a casa eu fico tranquila, relaxo e pronto. Acabou a conversa. Aí agora eu vou tirar as coisas aqui. Que eu tiro, né? Para poder lavar o banheiro. E eu nem sei como vai ficar para gravar para vocês. Porque como eu já disse, né? Não tem onde apoiar. Mas enfim. Eu vou ver aqui o que eu consigo fazer. Aí agora eu já tirei ali. Está ali o seixo de botar o lixo. E abaixo está o seixo de colocar e roupa. Está fazendo muito para a tela, né? Agora eu vou tirar os tapetes. Está certo? Vai ficar assim. Vou tirar aqui os dois tapetes. E como eles já estão sujos, aí eu deixo eles ali na porta. Que é para se caso passar água, entendeu? Ficar ali neles. Aí eu quero que eu venha. Deixa eu te ver se isso tem. Anda que estou pequena da minha mãe. Se ignorem. Aí eu venho. Vou botar ela no quarto dela daqui a pouco. Aí eu venho. O que foi que aconteceu agora? Aqui não tem box. Está certo? No banheiro, a gente usa cortina. Aí ela estava descida. E eu coloquei ela para cima. Para quando for lavar o chão. Não atrapalhar. Falar chuva. Não sei se vai dar para ouvir no vídeo. Mas começou a chover de novo. Agora eu vou pegar os produtos. E vou mostrar a vocês o que é que eu uso. Vai ficar o barulho forte de chuva. E vai ficar escuro aqui. Porque eu não acendi a luz. Que eu vou só mostrar a vocês aqui os produtos que eu uso. Aqui vai ser a vasilha. Que já está com a esponja. Aí aqui tem o sabão em pó. Aí eu coloco o sabão em pó. Eu coloco esse daqui. Para o banheiro. Estou gostando de usar esse no banheiro. Eu coloco um pouco também. E a água sanitária também. Só que a água sanitária eu coloco no chão. E agora eu vou deixar vocês aí. Para mostrar a vocês. Como é que eu vou fazendo. Tudo direitinho. Vou tentar gravar um pouco. Está certo? Ó. Aqui está lá. O que eu mostrei a vocês. Sabão em pó. E o pinho. Aí agora eu vou colocar água aqui. Para poder lavar a pia. E o sanitário. Aí o que sobrar. Eu jogo no chão. E fica misturado com a água sanitária. Que eu já vou colocar agora. A água sanitária. Eu não coloco ela lá no pote. Para ela não danificar a minha mão do tipo. Está certo? Então eu jogo no chão. No sanitário. E na parte que a gente toma a água. Então agora eu venho com a bucha. E venho passando. Socorro. Venho passando. Normal. Está um pouco desfocado. Mas acho que vocês entenderam. Faço esse mesmo processo. Tanto aqui. Quanto lá. No sanitário. E meu celular está descarregando. Então eu vou botar ele para dar uma carga. E eu acho que eu só volto agora. Com o banheiro já limpinho. Certo? Mas é esse processo aqui. Gente. Meu celular descarregou. Não deu para mostrar. Mas eu já terminei aqui. O que eu tinha para fazer. E vou terminar o vlog por aqui. Porque o que eu iria fazer agora à tarde. Eu não vou fazer mais. Desistir. E não vai ter mais o que gravar. Então eu gravei para vocês aí. Minha rotina. Organizando aqui a casa. E vou mostrar para vocês. Como ficou o resultado. A cama ficou assim. Troquei os lençóis. As fronhas. Aí minha banquinha ficou assim. Também está organizado, né? Aí aqui na sala. Meu celular está no carregador ainda. Aqui na sala. Os sofás ficaram assim. E eu tirei o pó ali da estante. Tá certo? Deixa eu ir mostrar ali. Aqui na sala de jantar ficou assim. Tirei o pó ali da mesa. Tudo bonitinho. Ficou assim. Normal. E o banheiro ficou assim. Tudo bem limpinho. Troquei os tapetes também. Não tem muito o que mostrar, né? Mas é isso. Não mostrei a outra cozinha lá. Porque vocês já viram, né? Que eu já lavei a louça. Já limpei o fogão. Aí deu uma organizada lá na outra mesa. E pronto. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like. Me sigam lá no Instagram. Tá certo? Que sempre eu deixo passando aqui. E na descrição também do vídeo. E deixe sugestão de vídeo também. Que eu ainda não tenho assim ideia. Eu vejo que os vídeos mais visualizados que tem aqui é vlog, rotina. Então por isso que eu estou trazendo esse pra vocês, tá certo? E vamos bater a meta de ser inscritos, tá? Um beijo pra vocês e até a próxima semana. Tchau. Tchau.